Olá, eu sou o Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. E hoje eu vou trazer uma música delicíssima também, como sempre. Sempre tem música delicíssima aqui. Fácil pra quem tá iniciando, mas não vai ser tão fácil assim. É fácil, mas também não é tão fácil, né? Porque é uma música do Djavan. E Djavan, não sei se vocês sabem, é famoso por ter músicas que têm um certo nível de complexidade, mas essa nem tanto. Então, por isso que é uma música fácil. É a música Iluminado. Ela saiu no último CD do artista, que tá lá no finalzinho, na última faixa do CD do álbum, que chama Iluminado. E ela tem um clima pra cima, tem um coral que canta junto. E é uma ótima música pra gente aprender. Só tem três acordes aqui de ukulele. Nós já aprendemos a partida em outros vídeos aqui no canal. Se você não foi ainda, não visitou, não viu esses vídeos, sugiro que você veja esses vídeos e pratique, porque é uma partida que a gente usa pra várias músicas, inclusive essa. Nós vamos aprender aqui também o temível acorde de Mi Maior, que assombra todos os iniciantes do ukulele, porque é um acorde que usa vários dedos da mão esquerda e tem uma certa complexidade mesmo, mas eu vou te ensinar aqui. E como essa música é uma beleza, vale muito a pena você aprender, porque através dela você, de repente, vai ser a música que vai marcar esse ponto de virada no seu aprendizado quando você aprender a fazer bem o acorde de Mi Maior. Então vamos lá, os acordes na mão esquerda. Então, na mão esquerda, o detalhe aqui, a gente vai usar o dedo 2, 3 e 4, bem uns juntinhos do outro. Na casa 4, corda 4, dedo 2. Na casa 4, corda 3, dedo 3. Na casa 4, corda 2, dedo 4. Tudo empilhadinho em cima do outro. Essa é a dificuldade. Eu consigo fazer assim, ver se você consegue. Tem que chegar assim. Se você começar a espalhar o acorde, vai dar ruim. Então tem que ficar muito juntinho. Essa é a dificuldade. E depois você vai aproveitar aqui o dedo 1. Vai colocar o dedo 1 na corda 1, casa 2, para fazer o acorde de Mi Maior. Ou difícil, né? Eu sei. Está aí na tela aí. Eu sei que não é fácil. Esse acorde é de cima e o E, Mi Maior. Mas você vai aproveitar aqui essa forminha, esse jeito de colocar, e vai arredar esse verbo sobre mineiro. Uma casa, duas casas para frente. E tirar o dedo 4. Tá? E aqui a gente tem o Fá sustenido maior com a sétima, que aparece nessa música também. E aí você vai aproveitar o outro 2 que está aqui, e liberar ele, chegar ele até aqui na casa 2, na corda 4, e fazer o Lá menor, que está aí no diagrama também. Então a gente só tem esses 3 acordes da música, e eles aparecem nessa sequência. Então esse Mi Maior, Fá sustenido maior com a sétima, e Lá menor. Não é fácil mesmo, você vai ter que praticar, né? Essa troca, sobretudo, montar o acorde de Mi Maior, para poder conseguir fazer bem a troca, mas é uma música que vale muito a pena, porque é uma música muito bonita. Então, Mi Maior. Agora vamos à batida. E a música, essa batida já apareceu aqui várias vezes, meu. Volte aí o vídeo, faça junto comigo esse ritmo, fale, faça a onomatopeia, para você pegar a batida. E pronto. Juntou isso, a gente vai já tocar a música. Então eu vou tocar essa primeira sequência aqui, sem cantar, só para você entender como é que vai ser. Então vai ser. Tá, tá, tu, tu, tá, tá. Reda tudo. Tá, tá, tu, tu, tá, tá. E Lá menor. Tá, tu, tu, tá, tá. E Mi Maior. Começa de novo no Mi. Mi de novo. Começou de novo o ciclo. Fá sustenido maior com a sétima. Lá menor. E voltou para o Mi Maior de novo. E basicamente é isso a música inteira. Agora, você praticou assim, conseguiu fazer, consegue trocar o acorde de maneira tranquila. Agora a gente vai trocar a música inteira. Eu estou tocando mais lento que o Djavan. Então, para você conseguir fazer junto comigo. E ele toca a música duas vezes. É o que eu vou fazer aqui agora também, neste tutorial. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comentar aqui, ver se você está gostando da aula. Comenta aqui. É bom a gente interagir, a gente se conhecer. Mesmo que seja dessa forma que o YouTube nos intermediando. Eu vou adorar te conhecer. Tá, então let's go. Vamos tocar agora iluminado. A gente vai fazer uma introdução. Uma vez esse acorde três vezes. Esse ciclo Mi. Fá sustenido maior com a sétima. Lá menor. E eu entro com a voz. Então, vamos lá. Prepare o clolé. Um. Dois. Três. Quatro. Um. 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 Fazer o bem é sempre uma coisa dada Sem esperar nada Sem olhar a quem Vamos sorrir pra não cair em cilada Quem não ri de nada Não sabe o que tem O que fazer Tudo é possível como um dia de sol É jogar o anzol Esperar pra ver o que vem Que vem a nós A voz de todo o campo Num alento Guiado pelo vento Trazendo o melhor que tem E o refrão da todo mundo Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado Vem cantar pra tudo aqui ficar iluminado Iluminado, iluminado Canta aí pra tudo aqui seguir Iluminado, iluminado Pra que possa andar Fazer o bem é sempre uma coisa dada Sem esperar nada Sem olhar a quem Vamos sorrir pra não cair em cilada Quem não ri de nada Não sabe o que tem O que fazer Tudo é possível como um dia de sol É jogar o som Esperar pra ver o que vem Que vem a nós Voz de todo canto Num alento Guiado pelo vento Trazendo o melhor que tem Eu quero ver você comigo Vem cantar pra tudo aqui ficar Iluminado 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 Canta aí pra tudo aqui seguir Iluminado Iluminado Pra que eu possa andar Uh, essa música é um trem De mineiro É um trem, é muito bonito Ela é muito pra cima É mais uma música que vale a pena muito Aprender a cantar E o disco inteiro do Djavan Vale a pena você ouvir Se você não conhece Vá conhecer que o Djavan É um grande artista da nossa música brasileira Que legal, a gente pode fazer isso no ukulele E ele usa o ukulele lá no CD Nessa música Tentam vir Tá lá no fundinho Mas ele usa o ukulele Põe um bom fone de ouvido E eu tenho certeza que Junto comigo Junto com o Djavan O novo seu ouvir Na sua dedicação Essa música é uma ótima música Pra cantar sempre Pra ter na ponta Dos dedos E da língua Pra GVD cantar Então espero que você tenha gostado Desse tutorial Da minha performance Já tocando Do jeito que eu te ensinei Deixe seu like Se inscreva E nos vemos no próximo vídeo Arrivederci